Muito bom dia, bom dia rapaziada, nós aqui ó, eu e o Farinha, nós aqui do canal Camarão Cinza, canal do Camarão Cinza agora ó, pra vocês que não sabem, esse aqui era o antigo canal, é, cacá do canal Comédia Fuleiragem, agora não, é canal do Camarão Cinza, rapaz mudou, ô Farinha, hoje eu trouxe um assunto meio pendente que ficou aí na mídia, a gente não sabe, sabe que ficou aí, o chifre correu solto, mas aquela mulher que disse que ia fazer a unha e foi pro motel com um gordinho lá da Assaveiro, como é que foi esse negócio aí, tu soube isso? Meu Deus do céu, eu não soube ainda não, mas poxa, é muita sacanagem, o cara, a mulher botar o chifre no cara, pô, esse é muito bom. Olha só, eu vou contar como foi ó, a mulher disse pro marido, ligou pra ele, dizendo que ia fazer as unhas, entendeu, fazer as unhas, na manicura, tudo mais, só que caboeitaram a ele, dizendo que ela tava numa pousada, num motel, sei lá, mas um amigo dele, o gordinho aconteceu com essa mulher, ainda voltou pro marido, o chifre dele cresceu, como é que foi? Eu vou lhe perguntar um negócio, Farinha, se tu tivesse no lugar do marido dela, que pegasse a tua mulher com o teu amigo, e aí, o que é que tu fazia? Eu não fazia nada, porque eu nunca vou pegar uma mulher contra o marido, eu tenho uma borracha forte. Você se garante, né? Garanto, sou feio, mas me garanto muito. Você é o Farinha, né? Isso aí, eu sou o Farinha. Rapaz, Farinha, nossos telespectadores estão querendo saber o seu nome de verdade, ou as amizades sabem, aqui eu quero te perguntar pra todo mundo saber, isso aí é nível do Brasil, nível mundial. Isso, isso, isso. Seu nome completo, Farinha, seu nome todo. Meu nome é Heraldo, mas gosto de farinha, valeu, valeu. Ah, com muita farinha aí, pronto, o Heraldo ganhou esse apenite por causa da farinha, né? Isso, adoro farinha na mesa. Quer dizer que você não levaria chifre porque você se garanta, né? Eu, cara, eu sou pai de seis filhos, sou feio, se eu fosse bonito tinha doze. Caramba, Farinha, é isso mesmo? É, o negócio é... E depois dizem que farinha não é o gostosão, né? Rapaz... O negócio é doce mesmo, cara. Farinha? E chifre ficou pra quem? O chifre ficou pros chifrudos. É? É? Agora ganha chifre. Você conhece algum, você conhece algum por aqui? Ô, Bruno. Oi. Que? Falou? Ai, não fala o nome. Falou, viu? Falou. É... Mas assim, você conhece, deixa no anonimato, né? Porque senão vai ofender o mod de chifre do rapazinho. É isso aí, galera. É isso aí. Cacá do canal. Valeu, valeu. Valeu. Canal do Camarão Cinza. Show de bola, hein? É isso aí. E o Farinha na área. Ô, Farinha. Oi. O que é que a gente vamos fazer pra se inscrever no grupo? Você, como é que você diz aí pro pessoal? Ensina o pessoal a se inscrever no canal. Vai. Se inscreve no canal no Cabarão Cinza. Teca lá o dedinho lá. Esculamba o dedo lá, hein? Esculamba, é. Esculamba o dedo lá. Pronto. E toca no chucai assim, ó. Isso aí. Isso aí. O sininho. É. Pronto. E se inscreve aí, pessoal. Conta com vocês, hein? Valeu. Valeu, galera. Valeu, valeu. Farinha, aqui, ó. Aqui, ó. Isso aí.